Não surtiu efeito eu ter dito isso, vamos ter que esperar um pouquinho para tê-los de novo aqui no palco conosco. Eu tinha comentado, aliás, cedo antes deles chegarem, do nosso privilégio, a partir do trabalho lindo do coral e agora o privilégio se estendeu ainda mais com a presença dos dois, encantando através dessas melodias todas o nosso trabalho, a nossa estada nessa instituição espírita e eu vou assim correr para que eles tenham muito tempo para voltar a cantar muitas músicas hoje mesmo aqui nesse nosso ambiente. Eu ia brincar dizendo, aí depois eu me arrependi, eu vou voltar a dizer, existem pessoas que parecem que não são desse mundo, não é verdade? Que nos trazem coisas tão lindas que parecem que vieram até nós, contemplando a nós todos com uma determinada expressão de arte e depois seguem seus caminhos, depois de terem nos beneficiado muito. Então, é claro que eu me refiro a eles dois e me refiro, claro, que também a todos que têm esses dons maravilhosos que nós não dispomos e que por isso mesmo são tão diferentes nas expressões artísticas que têm. Muito obrigado a vocês e eu vou correr para ouvi-los de novo. Porque eu tenho me escutado muitas vezes, todo dia ele fala, e aí eu já estou assim um pouco que acostumado, mas o bonito é ver esse trabalho encantador dos dois, tá bem? Muito bem, nós estamos aqui, só para vocês se situarem, é um seminário sobre fluidoterapia e nós começamos há algum tempinho atrás. Eu gostaria, sabendo do horário que nós dispomos, de relembrar uma coisa. A fluidoterapia é uma reunião específica para pacientes com problemas clínicos ou mentais ou pessoas que não têm um diagnóstico, mas que têm dificuldades, angústias, aspectos que nós até poderíamos arrolar com uma síndrome de ansiedade, mas que estão vivendo as tribulações, estão tendo dificuldades para reagir bem a essas mesmas questões pessoais ou da família e são recebidas no centro para, num ambiente próprio para isto, como vimos antes, receberem a fluidoterapia. O paciente na fluido, ele permanece deitado. Como o ambiente é de penumbra, a luz é aquela tênue luminosidade avermelhada para que as pessoas se vejam, se enxerguem na movimentação natural do ambiente. Nós temos a música suave e o paciente então vai se deitar, ele é acompanhado de um familiar ou dois que também vão receber o passe de acompanhante, é outra coisa, e ele vai então deitar-se e a partir disso, nós escolhemos um médium, e este médium se aproxima do leito, faz ele próprio a sua oração como que para aquele gesto, para aquele caso, e ele pode ser um médium ostensivo ou não, porque tudo que o médium capacitado para o passe, para a fluidoterapia possui, já é de imenso valor. Mas muitas vezes, em muitos dos grupos e no nosso também, alguns dos cooperadores encarnados são médiums ostensivos. E aí, muitas vezes, o espírito benfeitor vem em silêncio, no anonimato, e ele toma, vamos dizer assim, o corpo do médium que vai fazer a tarefa, e aí então é um trabalho duplo com a presença mais, vamos dizer assim, ostensiva do plano espiritual. E aí, ele vai promover a imposição de mãos, em geral, mais detidamente do que no passe comum, da cabeça, propriamente, à região pélvica, porque lá estão os centros de força, na verdade, os vórtices, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico e genésico. Existem outros, esses são os principais. Mas nós nos lembramos que, na fluidoterapia, e é da fisiologia da alma, os centros de força se comunicam entre si. Os fluidos de cada um fluem na direção dos demais. Muitas vezes, o médium, ele vê a região do paciente onde o problema é maior, porque é um problema digestivo, é um problema ligado à função reprodutora, é um problema cardiovascular, é uma questão mental. Então, ele tem o grau de liberdade de estar enfocando mais uma região em detrimento de qualquer outra. E, muitas vezes, ele enxerga o fluido escuro que está no âmbito daquele centro de força, ou daquela região do corpo. Ele retira, visualizando o que está fazendo, retira o fluido ruim, vamos chamar assim, e impõe, coloca o fluido bom que vai substituir, que é um fluido luminoso, uma substância diferente. Se nós voltarmos para Kardec, nós vamos ver, quando ele fala das questões do magnetismo de cura, no livro dos médiums, ele fala em moléculas malsãs. As moléculas malsãs reunidas geram regiões escuras, e que, por sua vez, acarretam distúrbios orgânicos. Isso é para ser retirado e substituído, como Kardec dizia, por moléculas sãs. Então, esse é um dos objetivos do passe, e mais ainda da fluidoterapia. Um amigo me perguntou, agora há pouco, se o paciente pode adormecer. Claro que pode. Quando ele vem e se deita, música de fundo, ambiente de penumbra, acolhimento espiritual, magnetismo do ambiente, da sala, do trabalhador, isso tudo promove o desdobramento. Essas aplicações podem durar 5, 8 minutos, não passa disso. Mas é natural que a pessoa, vindo da rua, encontrando aquele ambiente acolhedor, ele adormeça. E, ao adormecer, isso faz parte do trabalho, porque ele desdobra, e aí se separa uma parte do perispírito, do corpo. E, muitas vezes, a espiritualidade contempla o corpo, através do médium aplicador, mas diretamente contempla o perispírito, porque o perispírito está desdobrado naquele momento. Isso é só para nós recuperarmos uma ideia de uma reunião de fluidoterapia. Quando o médium termina a aplicação, muitas vezes o paciente, claro, está de olhinhos fechados, o aplicador toca no antebraço, a pessoa abre os olhos, às vezes até acorda, porque estava dormindo, ligeiramente, e aí ele recebe um cálicezinho de água fluidificada, toma, no caso, a sua garrafa, ou mais de uma, que ele trouxe para a reunião, e elas são magnetizadas, ele leva elas todas para si, e nos dias subsequentes, ele continua ingerindo aquilo, até a próxima reunião, duas semanas depois. Ficamos com esta ideia? Como nós temos meia hora, na verdade, 32 minutos, nós vamos acelerar um pouquinho algumas questões, dos 240 slides. Vamos ver, então, sobressaindo aquilo que seja mais útil. Só para nós nos situarmos de novo, o passe na história da humanidade, claro que não com o nome do passe, mas a imposição de mãos, povos pré-históricos, no Antigo Testamento, os magos da Antiga Caldeia, os brâmanes da Índia, o Egito Antigo, a começar por Imhotep, o primeiro médico da história da medicina, era egípcio, a Grécia com Hipócrates, outro pai da medicina, Roma com Galeno, Avicena e Paracelso, Paracelso vem a ser Haneman, o pai da homeopatia, tempos depois, Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, Mesmer e aí já estamos saltando até a codificação kardeciana. Para vocês terem uma ideia de aonde as coisas estão chegando, esse é um artigo médico típico, e você vai ver, em agosto de 2016, o efeito do passe espiritista, a energia terapêutica pelo passe, em reduzir a ansiedade em voluntários, um estudo controlado e randomizado, feito por médicos, no estado de São Paulo, e isso hoje está seguindo, para o mundo todo, aqueles que desejam pesquisar esta área, estão encontrando aquilo que se conhecia, já há mais de um século, no movimento espírita, agora apresentado com metodologia científica, para que se torne cada vez mais bem conhecido, e seja útil em toda parte. Reparem, aqui nós estávamos em Boston, nos Estados Unidos, num curso pela Universidade de Harvard, espiritualidade e cura em medicina, há 10 anos atrás, 2007, hoje em dia, nos Estados Unidos, 90% das faculdades de medicina, tem disciplinas eletivas, ou de escolhas, ou disciplinas obrigatórias, no campo da cura, com a espiritualidade, não nos moldes, que nós conhecemos no espiritismo, mas é uma questão de tempo, não vamos ver isto agora, por questão mesmo, de disponibilidade, vocês vão ouvir falar, de bióforos, e biofótons, bióforos, vocês ouvem falar, por André Luiz, biofótons, é uma questão, experimental, em que você pode mapear, com uma determinada tecnologia, os campos, onde você pode, de uma maneira completamente nova, detectar, aspectos de doença, o que você pode fazer, usar a tecnologia, antes do passe, antes da fluidoterapia, e depois dela, para que nem tudo, fique propriamente, as expensas, da vidência dos médiuns, verificando, antes da fluido, e depois da fluido, os respectivos resultados, entendido, biofótons, ou no celular, esse é o pesquisador, da Universidade da Califórnia, em Stanford, a ideia, dos bióforos, em evolução, em dois mundos, quem sabe, mais adiante, nós possamos ver isso, com mais detalhes, depressão, e doença coronária, exemplo, do paradigma, mente, e corpo, relação, do psiquismo, com o adoecer, porque adoecemos, os doentes, que tiveram infarto, e eles, além do infarto, eles, têm depressão, independente, de qualquer coisa, e mesmo, com o tratamento, antidepressivo, eles morrem, o dobro, do que os coronariopatas, infartados, que não têm depressão, assim como, tabagismo, história familiar, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, são fatores, de risco, da doença arterial, coronariana, que, que geram, esta doença, hoje, a depressão, é um fator, de risco isolado, para adoecer, de doença coronária, e uma vez, adoecendo, a morte, é o dobro, isto, é algo, que não se sabia, e agora, os cardiologistas, nos mais altos, fóruns, de discussão, da cardiologia, no mundo, Estados Unidos, e Europa, se discute, por que, que os deprimidos, morrem mais, enfim, corpo, biofotônico, lembrando, medicina da alma, desobsessão, fluidoterapia, eventualmente, visualizações, terapêuticas, que pode ser, um tema lindo, para o futuro, e claro, a evangelização, e a reforma íntima, isso, nós não vamos, lembram, a cura, se opera, mediante, a substituição, de uma molécula, malsã, por uma molécula, sã, isso é Kardec, e outras coisas, também, são da codificação, mas, eu não vou, me deter, lembram, dessa imagem, a fluidoterapia, age, nos trilhões, de células físicas, você pode ver, além do exemplo, daquela região, infartada, um tumor, benigno, ou maligno, um mioma, uterino, por exemplo, ele pode ser, desmaterializado, numa reunião, de fluidoterapia, e a doente, que veio, por sangramento, desfazendo-se, a biologia, do mioma, a paciente, é curada, sem uma intervenção, médica, formal, que também, claro, é ainda, a indicação, para a maioria, dos casos, vocês imaginam, isso, num câncer de mama, num CA de mama, como a gente diz, você, a nível de um nódulo, ou de uma massa, você desmaterializar, aquilo, com o ectoplasma, da equipe encarnada, seguindo adiante, assim como a fluido, age no corpo, age no perispírito, e age na alma, o que que é isto? Ectoplasma, já viram? Em fotografias, é mais fácil, mas ao vivo, é lindo, e a ideia, qual é? É uma mesma médium, um ectoplasma, tissular, porque parece, um tecido, e algodonoso, porque parece, algodão, a mesma médium, pode, fornecer, os dois tipos, e isso é, a base, do magnetismo, de cura, por isso, que ectoplasma, é fluido, porque escoa, conhece, esse moço, ele ganhou, uma certa idade, depois, e veio, a desencarnar, não é isso? No ano, de 2002, e aqui, ele, utilizando-se, como, companheiros, de trabalho, nesse evento, um médium, em transe, ectoplasmático, o ectoplasma, abundante, saindo da boca, e aqui, é um espírito, alguém reconhece? Difícil, chama-se, Josefa, é uma freira, e ela, acompanhou, e participou, era um dos espíritos, de uma equipe, que, propriamente, se materializava, nas reuniões, específicas, e aqui, ele, Francisco Cândido, Xavier, esta, é, considerada, a fotografia, de materialização, luminosa, de um espírito, humano, a mais, perfeita, olhem o rosto, do espírito, olhem os detalhes, e aqui, nós temos, peixotinho, em transe, deitadinho, no laboratório, onde as reuniões, aconteciam, e uma materialização, de um espírito, desencarnado, não vamos, ver isto hoje, a anatomia, e a fisiologia, os corpos, todos, que nós temos, numa subdivisão, do perispírito, a ideia, dos centros, de força, a ideia, do que é chamado, de aura, vamos ver, o pensamento, um dia, como radiação, eletromagnética, mas existe, o modelo, mais aperfeiçoado, desde André Luiz, e com a mecânica, quântica, a partir da, não localidade, da física quântica, mais algo, para vermos, no futuro, essa é a experiência, que já examinamos aqui, temos visto, em uma ou outra, cidade da região, mas hoje, vamos deixar, para mais adiante, a ideia, de Einstein, tentando entender, os efeitos, acima da velocidade, da luz, os fenômenos, taquiônicos, e hoje, em experimento, isso é, algo, já bem conhecido, tem a ver, com a física moderna, não vamos, aprofundar muito, a questão, do magnetismo, além do que, já o fizemos, o magnetismo, não foi inventado, por ninguém, porque existe, desde toda, a eternidade, no, universo divino, e não poderia, deixar de existir, no nosso mundo, a pequena terra, o nosso orbe, de vida, na atualidade, magnetismo, é um fenômeno, da vida, por constituir, manifestação, natural, em todos os seres, outro livro, astro, imperdível, para começarmos, a sua releitura, ou leitura, amanhã, mesmo que seja, por pdf, fazendo o download, da internet, fica a sugestão, muito bem, a ideia, o que que Kardec, sabia, sobre o magnetismo, é só nós estudarmos, vejam só, a biografia, de Kardec, a de Zeus, Vantuiu, e alguém nosso, muito bem conhecido, que foi meu pai, na existência, esta, Francisco Tizen, tem junto de Zeus, uma biografia, linda de Kardec, em três volumes, em nossa opinião, a ciência magnética, que professamos, há 35 anos, quem é que lembrava, que Kardec, era magnetizador, por 35 anos, está lá, na revista espírita, de 1858, a iniciação, de Riveio, nesse novo ramo, deu-se, por volta, de 1823, ele nasceu, em que ano? 1804, quantos anos, ele tinha? 19, vindo a ser, ele próprio, experimentado, magnetizador, vamos adiante, existe, existe alguma ligação, entre magnetismo, e espiritismo, seria, antidoutrinário, utilizarmos, o magnetismo, pois bem, aí tem toda, uma ideia, que tem a ver, portanto, de que é, impossível, se dissociar, mas o que, que é mesmo, o magnetismo? esse, esse é o tio Mesmer, ele dizendo, como espírito, agora desencarnado, muito tempo depois, de quando viveu a encarnação, há vários gêneros, de magnetismo, o animal, e o espiritual, são dois deles, e ele adianta, para nós, a prece, é, muito, mais poderoso, ainda, lembram, da ideia, de prece coletiva, que nós, tínhamos aventado, agora há pouco, a ideia, da energia, do pensamento, da vontade, e assim por diante, pois bem, magnetismo mineral, vegetal, animal, humano, e espiritual, tudo isso, nós temos aqui, mas nós vamos, seguindo um pouco, mais adiante, a prece, a vibração, o passe, o sopro, a água, fluidificada, vocês, tem ideia disso, querem ver, uma curiosidade, um pouquinho, aqui, como que histórica, vocês, viram, Allan Kardec, em alguma obra, da codificação, ou mesmo, vamos dizer, na revista espírita, em 12 volumes, todo um outro, manancial, de conhecimento, ele falando, sobre o passe, todos os centros, espíritas, tem o passe, que tem a ver, com o nosso tema, que é a fluidoterapia, como é que isso começou, aonde que surgiu, e quando, o passe, vamos dizer, na história, do Brasil, posso brincar, vale uma caixa, de bombons, importada, das grandes, aí, o pessoal, o pessoal, está pensando assim, puxa, por que, que eu não estudei, isso ontem, não é, não me, ative, no sentido, de que ele, pudesse perguntar, algo assim, alguém tem ideia, dois portugueses, Bento Muri, e Vicente Martins, médicos, homeopatas, portugueses, discípulos, de Hahnemann, pela homeopatia, magnetizadores, que herdaram, dos discípulos, de Mesmer, o magnetismo, de cura, são inspirados, para virem viver, no Brasil, e em, mil oitocentos e quarenta, a codificação, é de quando? Livro dos Espíritos, abril de, mil oitocentos e cinquenta e sete, dezessete anos antes, os magnetizadores, desenvolvem, a habilidade, o trabalho, e passam aos brasileiros, o magnetismo de cura, que depois, veio a se chamar de passe, então, o passe, é anterior ao espiritismo, e é mais um indicativo, de que as coisas, do magnetismo de cura, é universal, são universais, o espiritismo, deu, uma vida nova, por causa, de ter sido, um aspecto, que o espiritismo, se debruçou depois, e os espíritas também, e veio, por isso mesmo, a fazer parte, do movimento espírita, no Brasil e no mundo, então, esta é uma noção, para nós guardarmos, e é mais uma gratidão, aos portugueses, que tiveram, e tem ainda, e terão sempre, toda uma vinculação, extraordinária, espiritual, com o Brasil, com a noção do mundo, pátria do evangelho, vejam lá, o grande movimento, preparatório, do espiritismo, em todo o mundo, tinha no Brasil, a sua, repercussão, como era natural, por volta, de 1840, Bento Muro, e Vicente Martins, vieram para cá, e vejam, foram eles, os médicos, homeopatas, discípulos, de Hahnemann, onde é que está isso? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, de Humberto de Campos, quem trouxe, então, para o Brasil, os dois, sob as ordens, de quem? Outra caixa, de bombons, viu, o que vocês perderam? Na obra, está escrito, ao influxo, das falanges, de Ismael, é, né? Mas, como eu não escutei, é, claro, eles se, eles se combinaram, muito bem, depois nós acertamos, isso tudo, muito bem, parabéns, vamos seguir adiante, com qual objetivo? Aquela ideia, do grande movimento, preparatório, do espiritismo, antes, da codificação, o Brasil, claro, já se preparava, para o que viria, o magnetismo, preparou, o caminho, do espiritismo, quem disse isso? Kardec, ali a referência, março, de 1858, depois, nós podíamos, ver isso, com detalhes, mas, vamos adiante, para lembrar dos pioneiros, o barão de Dipoté, o marquês de Pusseguir, e o sábio, filósofo Deleuze, os três, foram discípulos de Mesmer, aqui, uma ideia, a luminosidade, alguém podia, fechar um pouquinho mais, a cortina, por gentileza, essa é, uma sala, de fluidoterapia, são, dezenas, e dezenas, de hospitais, espíritas, muito obrigado, e aqui, o que vocês estão vendo? Um centro espírita, pessoas, deitadinhas, todas pacientes, confortavelmente instaladas, e daqui a pouco, os médiums da equipe, vão se dirigir, a cada um, desses leitos, de fluidoterapia, para receberem, isto que nós estamos examinando hoje, então, todos esses casos, são catalogados, todos esses casos, tem o antes, e o depois, de uma, ou mais reuniões, de fluidoterapia, aqui, são doentes, de todo tipo, que acorrem, a casa espírita, para receberem, o devido tratamento, fluidoterapia espírita, fluidos emanados, e campos gerados, a importância, do pensamento, a vontade, do aplicador, e o sentimento, de base, sem ele, nós não sairíamos, do lugar, fluidoterapia, com o paciente, presente, às reuniões, ou o paciente, ausente, como é que nós, podemos aplicar, a fluidoterapia, se o paciente, mora, num país, distante, ele, é trazido, desdobrado, incorpora, entre aspas, no médium, de psicofonia, ou de incorporação, e o aplicador, que muitas vezes, sou eu mesmo, vamos aplicar, a fluidoterapia, para ele, desdobrado, e quando ele, é trazido, pelo anjo, de guarda, de volta, para o seu local, de origem, ele leva, consigo, todos os fluidos, e campos, que recebeu, na região, na reunião, onde se dá, a fluidoterapia, vocês lembram, quando, um outro dia, em alguma cidade, onde eu estive agora, ou no ano passado, nós mostramos, o caso, de uma criança, de Sidney, talvez, eu mostre ela, até as quatro, nós tínhamos falado, vocês vão ficar, até que horas? Eles disseram, que não tem problema, com relógio hoje, não é? Que eles já, fizeram tudo, que tinham que fazer, estão liberados, então vamos, nos aproveitando disso, muito bem, depois eu vou comentar, com vocês, aplicadores capacitados, treinados, para a tarefa, vejam, sem mediunidade, ostensiva, magnetismo humano, mais magnetismo espiritual, com mediunidade, ostensiva, presença, de espíritos, incorporados, que podem falar, ou não, durante as aplicações, magnetismo humano, mais magnetismo espiritual, só que a este espiritual, agora, não é apenas, o do médium, aplicador, é da própria espiritualidade, que está se manifestando, diretamente, vocês lembram, de nosso lar, vocês lembram, isso aqui, é fluidoterapia, no hospital, da colônia, nosso lar, por que, que estas coisas, são agora, do plano físico, também, porque tiveram origem, no mundo espiritual, e o que é bom, do mundo espiritual, mais cedo, ou mais tarde, chega aqui, onde os encarnados, vivemos, bem, estou olhando, para o relógio, posso contar, uns casinhos, que tem a ver, com a fluido, só para terminar, ilustrando, para vocês sentirem, talvez, de uma maneira, um pouco mais palpável, esse é um caso, que eu acho, que eu nunca contei, por aqui, ele é bem simples, estávamos terminando, um pequeno seminário, sobre medicina, da alma, lá longe, na Suíça, em Genebra, promovido, pelo primeiro, centro espírita, da Suíça, que foi, construído, gerado, por uma brasileira, que se mudou para lá, há muitos anos, contemporânea, de meu pai, inclusive, terminado, ela, veio, tocou no meu braço, depois que nós falamos, lá, algumas coisas, ela disse assim, Sérgio, eu tenho um caso, para você, aí eu falei, está bom, dona Terezinha, me conte isso, vamos sentar aqui, e aí, ela me fez saber, sobre o caso, de Letícia, é um jeito diferente, mas é Letícia, é o jeito lá, da terra deles, muito bem, qual é o caso, de Letícia, ela morava, na região, numa aldeia, perto de Genebra, e numa, certa idade, da adolescência, 13 ou 14 anos, ela começa, a ver espíritos, ela nunca, tinha presenciado, nada, e ela, vê pessoas, vestidas de negro, encapuçadas, e com um olhar, ameaçador, para ela, e ela, que nem espírita, era, não tinha a menor ideia, de nada, ela ficou, muito aflita, teve crises, de pânico, a cada vez, que eles apareciam, para ela, quando ela, estava em vigília, ou quando ela, estava dormindo, no sonho, falou para os pais, os pais, muito aflitos, também, que que pai, e mãe, que tem um caso, assim, numa cidade, num país, onde, os centros espíritas, são muito escassos, levam ao psiquiatra, que que o psiquiatra, fez, interpretou, como alucinação, visual, e alucinação, é manifestação, de doença, psiquiátrica, que que ele faz, receita, antipsicórdia, psicótico, vai aumentando, a dose, porque ela, continua, vendo, em algumas crises, que se sucederam, a consulta, e aí, alguém, chegou, e diz, olha, é melhor levar, no centro espírita, e chegou, naquele centro, em Genebra, por coincidência, nós estávamos ali, participando, de uma, atividade doutrinária, aí eu disse assim, Terezinha, isso realmente, nós devemos, cuidar, faça assim, chame os pais, e a menina, porque amanhã, eu já vou para outra cidade, traga para a sua casa, porque o centro, não ia abrir, e eu vou conversar, com os pais, vamos fazer um atendimento, fraterno, vamos conversar, sobre isto, pois bem, no dia seguinte, de manhã, vieram, os três, pai e mãe, muito atenciosos, aliás, e conversamos, a língua deles, eles são do cantão francês, da Suíça, como Genebra é, a principal cidade, do cantão francês, então, o idioma, é o francês, e eles, então, colocaram as coisas, com mais detalhes, e eu disse, para os pais, e para a moça, que isso não era doença, que isso parecia, que fosse, um problema psiquiátrico, mas, com o determinado, correto, tratamento, a abordagem, que busque, ver as causas, isso poderia, e deveria, ter uma boa evolução, até, porque, era um caso, de curto tempo, de doença, ou de evolução, quanto mais longo, é o problema, mais difícil, a recuperação, e ela tinha, apenas, alguns meses, desse processo, pois bem, conversamos, tiramos as dúvidas, eles fizeram, alguns comentários, e aí, me ocorreu, de fazer o que, como eu ia, continuar a viagem, eu não podia, fazer uma reunião, de desobsessão, ou de assistência, aos desencarnados, logo a seguir, porque eu precisaria, voltar para o Rio de Janeiro, e retomar lá, o trabalho, e aí, eu falei, Terezinha, vamos fazer, uma fluidoterapia, aqui mesmo, na sala, da sua casa, tinha um estudante, de medicina, da Universidade de Genebra, comigo, tinha Terezinha, e mais duas pessoas, do centro, Allan Kardec, de Genebra, que era dirigido, por ela, pois bem, fizemos, como se a sala, de Tona Terezinha, fosse, uma câmara, de fluidoterapia, diminuímos, a luminosidade, música, a luz da oração, livro, de mensagem, tipo, vinha de luz, caminho, verdade e vida, de Emmanuel, preparando o ambiente, e a prece, de abertura, não é, fazendo da sala, uma instituição, e aí, eu levantei, e aí, eu já imaginava, o que eu tinha que fazer, o sofá da sala, preparado, um lençolzinho branco, a moça, deitada no sofá, e através das mãos, eu cuidei, vocês vão me entender, de agir, nos centros de força, relacionados, à mediunidade, todo vórtice, todo centro de força, tem uma velocidade angular, gira, a velocidades variáveis, o que gira mais rápido, é o coronário, o mais baixo, de velocidade, é o genésico, e pelo menos, dois deles, são profundamente, ligados, às antenas psíquicas, de qualquer médium, e se ela estava vendo, esses espíritos, é porque ela estava, despontando, com a mediunidade, de evidência, então, eu tratei, de inverter, diminuir, a velocidade, chama-se, ômega, em física, para que a mediunidade, para ver, ela fosse, limitada, provisoriamente, para dar tempo, de eu prosseguir, a viagem, e buscar as causas, na reunião mediúnica, no Rio de Janeiro, e foi isso, que eu fiz, ela recebeu, passe habitual, mas a fluido, tinha esse objetivo, pois bem, nos despedimos, ela preparou, um lanche, fomos embora, cada um, para o seu destino, quando cheguei, de volta, no Rio de Janeiro, o primeiro caso, que nós fomos atender, foi o caso, da Letícia, por quê? Porque o que eu havia, feito, era provisório, era algo, para dar tempo, para que ela, não visse, mais ninguém, até que eu, tivesse chance, de retornar, pois bem, quando nós abrimos, o caso da Letícia, era um contexto, do passado, sempre é, e o que acontece, foi uma curiosidade, eu até achei, que os espíritos, iam dar um trabalho, a mais, mas foi simples, veio um, na liderança, se manifestou, por uma médium, e ele dizia, nós queremos, ela conosco, nós queremos, ela aqui, e agora, eles eram, parceiros, e aquela, que hoje, era Letícia, era homem, na vida, onde ele, esteve, com os demais, e ele era, uma liderança, daquele grupo, e numa certa altura, como todos eles, faziam coisas, que não deviam fazer, a prejuízo, do próximo, o primeiro, que ganhou, a proposta, de reencarnar, para se redimir, foi o chefe, e ele, veio na frente, e não deixaram, isso claro, para os outros, e quando, ela, desapareceu, no caso, ele ainda, vamos dizer assim, do olhar, deles, eles começaram, a rastreá-la, até que, a encontraram, quando, eles, a encontraram, numa certa altura, foram, como que, agir, do ponto de vista, da obsessão, para que, ela, desesperada, pudesse fim, a vida, e, voltasse, para o mundo, espiritual, para continuar, a dirigí-los, chama-se, o episódio, aquele, missa negra, com esse nome, vocês, já imaginam, o que eles, faziam, conversamos, com aquele, que tomou, a dianteira, para substituir, a liderança, que era do outro, conversamos, dialogamos, explicamos, o que tínhamos, que explicar, inclusive, já, os convidando, para que, eles, também, venham, a renascer, e que, pelas afinidades, eles, renasceriam, perto, do antigo, chefe, talvez, um ou outro, pelo ventre, dela, para que, ela, pudesse, inclusive, ampará-los, cuidá-los, porque, ela, tinha sido, responsável, vamos dizer, pelo atalho, em que, todos, viveram, muito tempo, depois, entenderam a ideia, pois bem, fluidoterapia, tratamento, lá no Rio de Janeiro, aí, eu recebo, um e-mail, em francês, falei, ué, de onde vem isso, porque, em francês, é incomum, de nós, recebermos, e aí, ela escreve, eu deixei, no original, depois, do nosso encontro, depois, do nosso encontro, que encontro, que foi, na sala, daquela senhora, dirigente, eu vou melhor, savamia, eu me, eu, eu vos agradeço, por tudo, e aí, ela diz, bem de adolescente, tchau, foi uma despedida, bem simples, mas, o que eu mais gostei, foi o PS, e ela diz, eu me lembro, de ter visto, a porta, se fechar, depois, do nosso encontro, qual, qual foi a porta, que se fechou, a ligação, dela, com o mundo espiritual, como médium, recente, de desenvolvimento, espontâneo, na adolescência, quantos médiums, adolescentes, trabalharam, com Kardec, as mais importantes, tinham, esta idade, é muito comum, as meninas, mais do que os meninos, terem, o desenvolvimento, e o, o desabrochar, dela, na adolescência, isso tudo, foi muito bem cuidado, hoje, ela é evangelizadora, da instituição, cuidando, de muitas pessoas, já contei, alguma vez, o caso, do Rodolfo, Rodolfo, paciente, do sexo masculino, Rio de Janeiro, fez, uma pneumonia, pneumonia, ainda mais, em jovem, tem bom prognóstico, em geral, se recupera, muito bem, às vezes, pode curar, sem antibiótico, mas, normalmente, o antibiótico, é prescrito, geralmente, ela é pneumocócica, por uma bactéria, que é o pneumococcus, usa o antimicrobiano, o processo, acaba, Rodolfo, teve um caso, de evolução contrária, evoluiu, com pneumonia, extensa, bilateral, e grave, insuficiência, respiratória, grave, terapia intensiva, internado, num dos melhores, hospitais, do Rio de Janeiro, e, quando eu ia começar, uma reunião, de desobsessão, numa quinta de tarde, uma fisioterapeuta, Isabel, que trabalha, na equipe, chegou, um pouquinho, atrasada, muito, ansiosa, Sérgio, Sérgio, temos que abrir, um determinado caso, eu falei, Isabel, se acomode, vamos fazer a prece, e você, então, conta sobre o caso, muito bem, feito isto, ela disse o seguinte, a esposa, de Rodolfo, é fisioterapeuta, também, do hospital, onde Rodolfo, estava internado, e, naquela manhã, de quinta-feira, a esposa, foi chamada, pelo chefe, da equipe, da rotina, da terapia intensiva, dizendo, olha, nós não temos, mais esperança, vamos fazer, tudo, temos feito, você tem acompanhado, o que há de melhor, para os casos, mas, há 15 dias, isso, eu, que trabalhei, a vida inteira, como terapia intensiva, em terapia intensiva, nunca tinha visto, também, o paciente, em insuficiência respiratória, necessitar de oxigênio, a 100%, durante 15 dias, 100% é O2 puro, isso não se faz, até porque, o oxigênio puro, pode ser tóxico, e aí, quando eles tentavam, diminuir, a mistura de O2, para percentagens menores, o coração, bradicardizava, e se deixar, ele para, e aí, é morte, e eles moriam de novo, na época, pois bem, o que nós fazemos, numa situação como essa, cuidamos, numa ideia, de fluidoterapia, usando, magnetismo, de cura, estabelecendo, campos, para tratamento, coletivo, de vítimas, com uma impregnação, fluídica, rara, porque de muito, ectoplasma, para beneficiar, a todos, de uma vez só, acolhemos, um, dois, ou três, que se manifestavam, pela psicofonia, para um tratamento, mais direto, mas nós tínhamos, que cuidar, de todos, isso se chama, desobsessão, coletiva, tratar, no mesmo, episódio, no mesmo, momento, da reunião, um contexto, mais amplo, fizemos isto, os médiuns, veem, os espíritos, levantando, eles, que, estavam, rastejando, pelo chão, de uma região, de treva, do mundo espiritual, porque não tinham, duzentos e cinquenta, anos depois, conseguiu sair dali, nosso mundo, ainda tem disso, por isso, quando nós, estudávamos, no ano anterior, que temos, umbral médio, temos, umbral inferior, temos treva, temos abismo, para cima, do umbral superior, como em nosso lar, que é umbralino, também, nós temos, arte, cultura e ciência, amor fraterno, e governo da vida, o mundo espiritual, de um mundo, de provas, expiações, tem, essa estratificação, e a reunião, mediúnica, e a fluidoterapia, podem beneficiar, muitos, daqueles, que se demoram, nas regiões, de maiores dificuldades, vamos adiante, fica então, a ideia, de que eles todos, foram recuperados, porque para, vejam, o aspecto, mais interessante, para, os desencarnados, quando, quando você, disponibiliza, fluido vital, ectoplasma, da equipe, isso é um prodígio, é um tesouro, para os desencarnados, e aí, você consegue, refazer, sabendo um pouquinho, de anatomia, e de fisiologia, refazer, os perispíritos, ensanguentados, desfeitos, por consequência, das armas, utilizadas, numa guerra, qualquer, eles são, desligados, do Rodolfo, e são, guiados, encaminhados, para continuarem, o tratamento, em, regiões, onde existem, postos de assistência, postos de auxílio, e hospitais, do mundo espiritual, retomando, o processo evolutivo, muito bem, aí eu pensei assim, poxa, foi tão abrangente, eu acho que eu agora, posso fechar, porque eu tinha, os outros casos, para ver, com a equipe, e aí, uma médium, Soraia, pediatra, médium, treinada, ela diz, levanta a mão, e diz, Sérgio, o espírito tal, pede para te dizer, que se você, quer ajudar o Rodolfo, é preciso continuar, é claro, que eu entendi o recado, lembra de bulbo de cebola, aquilo que nós, tínhamos aberto, era uma camada, mas para ele, poder sobreviver, que passou a ser, ter o desejo de todos, não é, ter uma moratória, era preciso entrar, numa outra faixa, num outro contexto, entramos, não vou me deter nela, era uma faixa, muito desarmônica, mas da vida atual, e não de vida anterior, foi tudo desfeito, corrigido, harmonizado, e aí, claro, eu não ia terminar, sem perguntar, para o mesmo espírito, eu digo, Soraya, ela é pediatra, Soraya, pergunte para ela, é um espírito feminino, se nós agora podemos encerrar, e aí ela fez assim, do tipo, pode encerrar, o que a espiritualidade queria, havia sido concluído, naquele momento, e aí, eu disse, Isabel, pede para a esposa, se ela é tua amiga, para ela fotografar, o Rodolfo, dia após dia, porque eu fiquei com uma sensação, de que ele poderia sobreviver, apesar do péssimo prognóstico médico, ah, mas hoje eu já não vou mais, no tal hospital, eu falei, não tem problema, amanhã, essa é a foto da sexta-feira, do dia seguinte, Rodolfo em coma induzido, entubado, em prótese respiratória, no leito da terapia intensiva, e ela continuou fotografando, aqui é no mesmo dia, apenas uma fotografia mais próxima, um certo edema periorbitário, e ele então entubado em prótese, e ela foi fotografando, ela se animou tanto, com o pedido de tirar fotos, que eu recebi um CD, com 300 fotografias, ela deve ter pensado assim, se depender de mim e das fotos, ele está jogando futebol, na semana que vem, pois bem, reparem, três dias depois, ele traqueostomizado, retiraram o midazolam, do que levava, a indução do coma, para ficar bem adaptado, a prótese ventilatória, e ele começou a despertar, por que que tiraram o midazolam, porque agora, ele começou a ter chance, de ser ventilado, com percentuais, cada vez mais baixos, de oxigênio, até chegar a 35%, que é o que se usa usualmente, usa usualmente, é um pleonasmo, muito bem, então a ideia qual é? Ele já fora da prótese, apenas com o enriquecimento, de mistura, do ar inspirado, a irmã e a esposa fisioterapeuta, aqui uma outra foto, um outro fisioterapeuta, e pelo sorriso, e pela sequência, você sabe o que aconteceu, nunca mais teve nada, alguma dúvida, de que a reunião mediúnica, a desobsessão, e a fluidoterapia, fizeram a diferença? Posso mostrar mais um caso? Vocês é que vão dizer, esse caso, quem já conhece? O Guilherme? Muito bem, então eu fico, à vontade, para mostrar de novo, vamos ver se vai, funcionar, e, e, eu falei para vocês, que às vezes, a espiritualidade, deixa eu ir mais adiante, depois eu mostro, é que eu copiei hoje cedo, esse eu já mostrei para vocês, alguém vai lembrar, Maria, filho de Josefa, uma obstetra, médium, que trabalhava conosco, na ocasião, foi minha aluna, aliás, na faculdade de medicina, a Luciana me liga, desesperada, porque estava de plantão, chega uma gestante, com pré-natal, ótimo, nota 10, chega para, em trabalho de parto, e ela faz, uma parada, cardiorrespiratória, no hospital, na chegada, para ganhar a criança, correria no hospital, ideia de levar, imediatamente, para o centro cirúrgico, para as manobras, de ressuscitação, e a cesárea, de urgência, para tentar salvar, pelo menos, a vida da criança, correria, correria, singular, numa emergência, de um hospital, qualquer, e ela, pega o telefone, lembra, do centro espírita, onde ela trabalha, e diz, olha certo, está acontecendo assim, 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 e eu digo para ela, pode deixar, vamos acionar, uma equipe, porque isso não é para esperar, para a semana que vem, muito bem, foi atendida, a mãe, foi atendida, a criança, era um drama, muito grave, do passado, de ambas, muito bem, as coisas, foram feitas, a contento, havia todo um drama, espiritual, e a criança, está aqui, como uma recém-nascida, em insuficiência respiratória, bronco aspirou, líquido amniótico, ficou em terapia intensiva, um certo tempo, foi tratada, pela fluidoterapia, pela própria doutora, que além de ser obstetra, é médium, e é médium, de fluidoterapia, e a criança, foi melhorando, gradativamente, chama-se, Maria, filha, filha, da dona Josefa, e aí, o pai, na verdade, foi tomando as fotografias, parece até baiana, mas não é, ela é carioca, e essa é a última fotografia, risco iminente de vida, tratamento, abordagem, espírita, de questões, que às vezes, são graves, intensas, e urgentes, tudo isso, nós podemos, gradativamente, nos mobilizarmos, contei esse caso, acho que nessa região, ainda não, muito bem, Jonas, aí, inteiramente normal, com a esposa, um tempinho, antes, de ele fazer, uma infecção, pelo vírus, Zika, doença recente, desenvolve, uma doença, neurológica, e vai, para a terapia intensiva, num hospital, universitário, em Niterói, Rio de Janeiro, uma, trabalhadora, do hospital, médium da casa, de novo, ela, nutricionista, fala, conosco, sobre a gravidade, do Jonas, e aciona-se, o, que é o mecanismo, de tentar ajudar, e, foram feitas, reuniões, mediúnicas, e a fluidoterapia, fomos nós, a Niterói, para fazer, a aplicação, em momentos de prece, neste leito, do hospital, fomos eu, e mais uma outra pessoa, e afora, a nossa irmã Tereza, que já trabalhava, no hospital, e sempre esteve lá, de plantão, pois bem, um caso, extremo, a pior, manifestação, neurológica, por Zika vírus, risco de vida, insuficiência respiratória, paralisia, de todos os músculos, ele só movimentava a língua, e aí, não movimenta, a musculatura, do tórax, não ventila, fica entregue, ao ventilador mecânico, pelo tempo, que for necessário, muitos dos doentes, desencarnam, nessa situação, desenvolvem, infecção grave, sepsi, falência, de múltiplos órgãos, e vão embora, pois bem, ele foi atendido, o tratamento dele, durou um bom período, retomamos, algumas reuniões, fomos lá, ao passado, onde havia, uma série de questões, pendentes, que foram tratadas, e ele foi, como que, melhorando, gradativamente, aí está ele, já, vamos dizer assim, fora de prótese, sorrindo, e ele, vamos dizer, apenas, com aquele, caninho ali, do chamado, enriquecimento, e nebulização, essa foto, foi tirada, pela Tereza, e o sorriso, foi pedido, por ela, para fazer, parte, desse conjunto, reparem, esse é, o nosso menino, hoje, microcefalia, o zika gera, infetos e bebês, um drama, coletivo, especialmente, no nordeste do Brasil, de meses atrás, todos vocês souberam, ele pode gerar, a síndrome de Guillain-Barré, pensaram que era isto, mas não era, era ADEM, era uma encefalomielite, disseminada, aguda, grave, severa, muito bem, ele, melhorou tanto, que ele foi, entrevistado, e passou a ser, notícia de jornal, porque teve, uma evolução, diferente, e a princípio, uma evolução, diferente, por providências, de muitos, as orações, da família, a busca, do tratamento, espiritual, o conjunto, da espiritualidade, procurando, que ele tivesse, uma moratória, enfim, aí está, a entrevista, dele, com a esposa, a esposa, dizendo, difícil entender, como que um vírus, pode ser, tão devastador, e a entrevista, vocês podem ver, no jornal, o globo, para nós, lembrarmos, a ideia, da fisioterapia, da fisioterapia, não, da fluidoterapia, chegando, congresso, espírita mundial, o projeto, de levar, esse trabalho, experiência, de 30 anos, no congresso, que foi, em Lisboa, o resumo, o resumo, de outro texto, influência, dos espíritos, na doença mental, a importância, da desobsessão, e, a fluidoterapia, que é o nosso tema, por último, mesmo, não é caso, refletindo, com Emmanuel, está lá, tenho compaixão, da multidão, frase de Jesus, evangelho, de Marcos, os espíritos, verdadeiramente, educados, representam, em todos os tempos, grandes, devedores, à multidão, raros, homens, no entanto, compreendem, esse imperativo, das leis espirituais, em todos os tempos, e situações, políticas, conta o povo, com escassos amigos, e adversários, em legiões, lembra-te, meu amigo, de que és, parte integrante, da multidão, terrestre, o Senhor, observa, o que fazes, não roubes, o pão da vida, procura, multiplicá-lo, Emmanuel, em vinha de luz, aí, nós iríamos, para um outro, só para terminar, mesmo, último slide, Jung, conheça, todas as teorias, domine, todas as técnicas, mas, ao tocar, uma alma humana, seja, apenas, outra alma, humana, que Jesus, nos abençoe, meus amigos, e muito obrigado, pelo carinho, e pela paciência. Obrigado. Bom, pessoal, nós chegamos ao final, da palestra, e nós selecionamos, algumas poucas perguntas, por causa do adiantar da hora, então, três perguntas, o senhor seja sucinto, senão, não vamos ouvir o Rafael cantar, ele vai falar bastante, ele vai falar bastante, e quem quiser acompanhar mais, a noite tem mais, tá bom? O que você diz, sobre auto-hemoterapia? álcool e hemoterapia? Auto-hemoterapia. Muito bem, essa é uma pergunta, muito específica, talvez até fosse o caso, de eu conversar com a pessoa, que a formulou, ali depois, do nosso encontro, é um tema interessante, mas ele está, muito distante, do nosso tema, por um lado, por outro não. Então, fica o convite, seu Maurílio, para depois, a gente conversar ali. Posso brincar? Isso é que é ser sucinto. Aí. Mas nós vamos conversar, esse tema, claro. Certo. Em casos específicos, de atendimento, em pacientes, diagnosticados, com esquizofrenia, e bipolaridade, existem procedimentos, também, mais específicos, no que diz respeito, a fluidoterapia, existem o que? Atendimentos específicos. Vale lembrar, meus amigos, nunca é demais, nós ressaltarmos isto. Todo doente mental, é um doente espiritual. O contexto, começa no espírito. Não que nas doenças, clínicas graves, o câncer, a cardiopatia grave, o Alzheimer, as doenças congênitas, as doenças infecciosas graves, não tenham, uma contrapartida, espiritual, essencial, inclusive, de ser, devidamente contemplado. Mas, na doença mental, o doente, nunca está sozinho. Ele é, mesmo, o doente, mas, ele se faz, acompanhar, de espíritos, ligados a ele, da vida atual, mas, com muito mais sentido e razão, de todas ou muitas vidas anteriores, onde, ele, e como não é diferente, nós contrariávamos, as leis de Deus. E, na medida que nós fazíamos, as nossas escolhas, contrariando as leis, nós assumíamos dificuldades para os outros, e que depois retornariam, causando em nós mesmos, as mais variadas questões, que ficariam pendentes, até que viessem a ser, devidamente saneadas. Pois bem, a reunião mais importante, do ponto de vista espírita, para o tratamento, de qualquer doente mental, é a desobsessão. Por que? É o ambiente próprio, a metodologia adequada, para nós, encontrarmos, os espíritos, ligados, àquele determinado caso. Não apenas, para encontrá-los, e cumprimentá-los, trazê-los, para a reunião, de uma maneira, simples ou complexa, porque há espíritos, que são vistos, mas não querem vir, mas há recurso para tudo. A espiritualidade, quase tudo pode, nos tempos atuais. E na medida que nós cuidamos, às vezes, são levas de espíritos, às vezes, há um deles, que é, um espírito, muito perverso, e que deseja, a vingança, em relação, aos fatos, que aconteceram, no passado. Quando isso tudo, é devidamente tratado, amorosamente, como que contemplado, e depois, eles são, levados, a prosseguirem, a evolução, num outro plano, o paciente, vai ficando livre. Tem doentes, por exemplo, que não tem, condições, de você convidar, para assistir, a palestra pública, porque eles tem, um tal, desalinho mental, e a capacidade, de assimilação deles, de conteúdos, doutrinários, é zero, ou próximo de zero. Então, a desobsessão, ela é libertadora, e é o primeiro passo. Dependendo, de onde esteja o paciente, num país distante, nós podemos, trazê-lo, na própria reunião, mediúnica, e agirmos, a favor dele, também, na questão, da fluidoterapia. Mas, se ele mora, na cidade, que recebeu, o pedido, a reunião, de fluido, é no mesmo lugar, ele é chamado, convidado, a vir, pessoalmente, trazido pela família, para receber, diretamente, a fluidoterapia. Uma, duas, quatro, cinco vezes. Que é, a fluido esta, o grande complemento. Querem ver coisas, que nós poderíamos examinar, também, no futuro? O que que acontece, com o cérebro, num doente, depressivo, grave? Ele é normal, na ressonância, mas, ele não é normal, ele é inflamado. Inflamação, de artérias, arteríolas cerebrais, isso é da medicina, recente. Como é que é, que acontece, o cérebro, da criança autista? O que que é, a falta, de neurônios, espelho? O que que são, os desalinhos, das microplas, colunas, de certas, regiões cerebrais? A ressonância, não mostra nada, mas, novos métodos, mostram. Então, a fluido, vocês lembram, que eu falei, do mioma, que pode ser extinto? Daquela região, do miocárdio, que foi perdida, e ela pode ser, substituída, por uma nova? Nós temos, que fazer isso, no cérebro, dos doentes, mentais, porque todos eles, apesar da causa espiritual, a causa espiritual, lesou, o cérebro físico, a partir do perispírito. Então, as modalidades, que eu conheço, tratamento psiquiátrico, se possível, com um psiquiatra, espírita, desobsessão, e fluidoterapia. Depois, vem outras etapas, por quê? Porque todos esses recursos, vem de fora, mas a cura, vem de dentro. Se ele, não se modificar, se ele, não procurar, a sua, transformação, gradativa, para melhor, o nível de cura, é superficial, um pouco mais profundo, mas não aquele, que nós temos, que buscar. Faz sentido? Já respondeu, uma outra pergunta, que alguém, perguntou, se poderia fazer, o tratamento, à distância, é o que ele falou, e mostrou, um dos casos também, não é? Doutor Sérgio, por que é necessário, a penumbra, para a fluidoterapia? Se sim, me explique, o mecanismo, que acontece? Bonitinha a pergunta, a penumbra, não é para ver, ninguém ficar com medo, a penumbra, a razão mais importante, tem uma outra, ou uma terceira, a mais importante, é que, ectoplasma, é substância, com matéria densa, de matéria, que vem do duplo etérico, e é retirado, através dos orifícios, como nós mostramos, naquelas imagens, então, sendo matéria, ele é constituído, de substância, por sua vez, moléculas e átomos, as moléculas, são ligadas, entre si, para nós, termos, uma fluidoterapia, com eficácia, eu preciso, do ectoplasma, o mais denso, possível, para trabalhar, as questões, que estão, desarmonizadas, e, quando o fluido vital, emerge, do médium, de ectoplasmia, ou do médium, aplicador, do passe, ou da fluidoterapia, esse ectoplasma, ele é exposto, à luz ambiente, à luz do sol, à luz artificial, à luz da lua, ela, tem uma força, que é superior, à energia, de ligação, das moléculas, aquilo, se radia, no fluido vital, no ectoplasma, e ele se dispersa, e aí, nós perdemos, o tesouro, mas, nós queremos, o tesouro, ali, e a maneira, qual é, se fecha, a luminosidade, é a menor, que nós pudermos, obter, assim como, na fluidoterapia, a luminosidade, é a menor, é a mesma, razão, porque as reuniões, de ectoplasmia, para materializações, luminosas, como aquelas, também, que nós vimos antes, ela se dá, em completa escuridão, dependendo, nem a luz vermelha, tênue, aquela, por quê? Nós precisamos, para o espírito, se materializar, de um ectoplasma, bem denso, senão, eu não vou obter, o fenômeno, então, essa é a razão, uma outra razão, foi comentada, há pouco, no ambiente, de penumbra, a pessoa, tende, a relaxar mais, a música, de fundo, e aí, ele desdobra, o paciente, e desdobrado, o paciente, ele tem, mais chance, de ser, como que, tratado, diretamente, também, pelos espíritos, desencarnados, que interagem, com ele, de imediato, respondido? Só, para, registrar, nós temos, o tratamento, da fluidoterapia, aqui, nesses moldes, apresentado, e com o comitante, a gente tem, um grupo mediúnico, no mesmo horário, então, muitas vezes, é, a eficácia, é bem comprovada, mediúnico, e fluidoterapia, em ambientes, separados, mas, acontecendo, ao mesmo tempo, nós podemos, aperfeiçoar, aí, o atendimento, né? Para encerrar, uma mãe, pergunta, qual a idade mínima, da criança, para participar, na fluidoterapia? Idade mínima, como paciente? Como paciente. Temos bebês, de colo, temos crianças, autistas, de dois anos, e meio, temos criança, com leucemia, de sete, ou seja, para a fluidoterapia, não há, a questão etária, todos, dos zero, aos cem anos, havendo, motivo, necessidade, são bem vindos, à instituição. Certo. Falar ainda, da importância, de comer carne, ou alimento, mais denso, no dia do tratamento. Muito bem, o ideal, é carne vermelha, ser, afastada, de todo, não apenas, no dia, se possível, da vida. Agora, o médium, aplicador, de passe, e de fluidoterapia, que não é, vegano, que não é, vegetariano, e eles, são a maioria, podem, alimentar-se, normalmente. Agora, carne vermelha, nós, sugerimos, que não, utilize, nos dias, de reunião. Mas, vamos dizer, porque já, aconteceu, a pessoa, é um convite, para um almoço, de fim de ano. E aí, quando se vê, é o dia, da reunião. Quando se deu, conta, já ingeriu. não vai deixar, de ir na reunião. Não vai deixar, de trabalhar. Comente, com o dirigente, da casa, do trabalho. E ele, vai ser, melhor preparado, para não deixar, de cooperar. Ou seja, nada, que é rígido, o que é, fundamental, no trabalho, espírita, todo, é o amor. E eu, espero, que vocês, estejam, me entendendo. como é, em qualquer, portanto, das reuniões. E na fluidoterapia, é como Paulo dizia, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, a fluidoterapia, se eu puder usar, uma palavra, para definir o passe, e por extensão, a fluidoterapia, essa palavra, é amor. Então, ele, é capaz, de agir, em todos, os demais, aspectos, da vida humana. Então, o alimento, é importante, não é, não é só o alimento, a gente lembra, com Jesus, quando ele, foi testado, pelos fariseus, sobre a questão, da carne. Vocês lembram? Porque os judeus, eles tinham, e tem, certos hábitos, E eles, interrogam, o Cristo, sobre as tradições, como que, desejando, colocá-lo, numa saia justa, como eu poderia usar, a expressão. E aí, Jesus diz o quê? Não é o que, entra pela boca, que importa, mas é o que sai. Se entrar, alguma coisa, por esquecimento, por ainda, uma falta, de persistência, naquele objetivo, isso é secundário. O que importa, é que a gente, a cada etapa, a gente se prepare, mais e mais. Mas, muito mais importante, do que vai entrar, vermelha ou branca, o tipo de substância, é como nós levamos o dia, no trabalho, em família. O que nós estamos pensando, durante a semana? Quais são as nossas escolhas? O que eu tenho preferido fazer? Oração e vigilância, a preparação do trabalhador espírita, para qualquer tarefa. Aqui não é diferente. Mas, se possível, carne branca, legumes, frutas, vegetais, e assim por diante. Mas, sem rigidez. A última pergunta. Doutor Sérgio, o senhor volta ano que vem? É o que alguém disse, se ele ainda estiver encarnado, eu não sei os planos, não é? Vamos aplicar a fluida terapia, então. E se você organizar, eu acho que eu vou fazer uma fluida preventiva, que é para durar um pouco mais. Mas, depende de nós organizarmos só. Por mim, eu estarei sempre. Óbvio. Nós agradecemos imensamente, a esse carinho que ele tem com a nossa região, com esse trabalho. E esperamos contar com o senhor ano que vem e dizer da nossa gratidão pela amizade, pela boa companhia que ele sempre é em nossas vidas. Nós vamos convidar agora o Rafael Zago. Ele vai ficar por conta da prece final com as melodias que ele vai trazer. Uma coisa importante aos trabalhadores da casa. Fiquem conosco até o final, porque a gente precisa fazer aquela foto histórica que a gente não deu conta de fazer ainda. E também registrar aqui que esse evento, ele só é possível por causa dos trabalhadores da SEAC. Porque todos aqui trabalhavam incansavelmente durante todo o mês. Desde o ano passado, a gente está organizando com ideias. Então, todo mundo, um pensou no lacinho, outro no crachá, outro na divulgação, outro na decoração, outro em tudo. Nas camisetas, na livraria. Então, nós agradecemos a equipe, porque somos irmãos dessa casa. E contamos com a presença e a alegria de cada um para que o evento dê certo. E hoje só é o resultado de um trabalho que já vem sendo feito ao longo dos meses. Então, o nosso registro de gratidão aos trabalhadores da SEAC, a todos. Bom, e depois fica no final para a foto. E agora eu passo as considerações finais para o doutor Sérgio, se ele quer despedir-se. E depois o Rafael já fica com a palavra. Como nós já estamos planejando para o ano que vem, nós nem vamos nos despedir. Vamos apenas dizer um tchau, assim que terminarmos o evento com as melodias dos nossos amigos. E eu queria, claro, que agradecer mais uma vez e cada vez mais, vivamente, esse tipo de oportunidade, agora já sempre um reencontro. E que ele seja sempre assim bem gostoso de se participar e que ele seja útil para cada um de nós. E que nós nos amemos uns aos outros, que nós oremos uns pelos outros e nós todos, por todos os irmãos e irmãs que nos acompanham no movimento espírita, no Brasil como um todo, porque todos vocês têm consciência das dificuldades que todos vivem. A nossa palavra sempre será gratidão. Como eu ainda estou com o microfone, eu percebi que algumas pessoas registraram pelo Facebook o canto dos nossos irmãos agora há pouco. E aí depois eu queria isto, não é? Da postagem de vocês. Porque o meu celular estava longe onde eu tinha me sentado e aí eu não pude eu mesmo registrar como eu vou tentar fazer agora. Então, quem puder me ceder, eu gostaria muito. Tá bem? E aí eu vou, de novo, reapresentar os dois lá no Rio de Janeiro. Um dia eu levo eles lá.